Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pela história do litoral brasileiro, que tem uma extensa costa de mais de 7 mil quilômetros, abençoada com uma beleza natural inigualável e uma riqueza cultural que se entrelaça com a história do Brasil. Desde as primeiras civilizações indígenas que ocuparam estas terras até a chegada dos colonizadores portugueses no ano de 1500, o litoral brasileiro tem sido palco de eventos históricos significativos, que vai desde a exploração do pau-brasil na época da colonização até o desenvolvimento do turismo nos dias atuais, atraindo visitantes do mundo inteiro com as suas belas praias, carnavais animados e rica gastronomia. É uma história que continua sendo escrita a cada dia pelos seus habitantes e visitantes, a qual queremos compartilhar com vocês através deste vídeo. Então, junte-se a nós nesta viagem fascinante. Mas antes, não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoas na Orla da Praia de Tambaú, em João Pessoa, Paraíba, na década de 1960. Aqui temos uma imagem da Orla do Arpoador, na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, nos anos 1970. Outra imagem da Orla do Arpoador, só que no ano 1977. Foto da Avenida Oceânica, em Salvador, capital da Bahia, na década de 1930. Ao fundo, pode ser visto o Farol da Barra, construída pelo governador José Joaquim Seabra, em sua primeira gestão, que foi de 1912 a 1916, a Avenida Oceânica é uma importante via da belíssima e hospitaleira capital baiana. Outra belíssima fotografia do Farol da Barra, nos anos 1930. Vista aérea da Bahia de Vitória, Espírito Santo, em 1964. A capital capixaba é conhecida como a Cidade das Ilhas, por ser composta por várias ilhas e uma parte continental. Com uma mistura perfeita de beleza natural, cultura vibrante e hospitalidade tradicional, Vitória é um destino que deve ser visitado. Vista da Barra da Tijuca, nas décadas de 1960 e 70. A Barra da Tijuca é um bairro moderno, situado na zona oeste do município do Rio de Janeiro. Atualmente, é considerado um centro financeiro, gastronômico, hoteleiro e de entretenimento da capital carioca. O bairro ainda pode ser caracterizado por amplos espaços verdes, jardins, diversos condomínios de alto luxo e grandes shoppings. Aqui temos um casal de turistas passeando no calçadão de Copacabana, Rio de Janeiro, nos anos 1970. Duas mulheres posando para foto no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, em 1955. Vista do centro de Caraguatatuba, na década de 1970. Caraguá, como é carinhosamente chamada pelos habitantes e visitantes habituais, é uma cidade turística localizada no litoral norte do estado de São Paulo. Há apenas 178 quilômetros da capital paulista, que possui praias exuberantes. Curitibanos curtindo a Praia de Matinhos, litoral do Paraná, no verão de 1948. Esta praia é famosa por sua beleza natural. Possui areias finas e brancas, águas cristalinas e uma biodiversidade incrível. O clima tropical de Matinhos torna o local perfeito para aqueles que buscam um lugar para curtir e relaxar. Avenida Beira Mar Norte, orla da praia de Florianópolis, capital de Santa Catarina, no início da década de 1980. Carinhosamente conhecida como Floripa, a cidade é famosa por suas praias deslumbrantes, com mais de 40 espalhadas pela ilha, cada uma com sua beleza e charme únicos. Vista da Praia de Ilhéus, Bahia, nos anos 1950. Praia na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, nos anos 1950. A cidade é famosa pela Praia do Futuro, uma praia com muitas barracas que oferecem deliciosos pratos de frutos do mar da região. Fortaleza também é conhecida por sua animada vida noturna, com muitos bares e clubes. No geral, Fortaleza é uma cidade repleta de energia e cultura, com muito para oferecer aos seus visitantes. Mais um registro da belíssima Praia de Ipanema, litoral do Rio de Janeiro, na década de 1970. Vista da Ilha Porchat e Praia de Itararé, na cidade de São Vicente, litoral sul de São Paulo, nos anos 1970. Aqui temos a imagem de uma pessoa observando o Leblon e Ipanema, de cima do Morro Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, por volta de 1915. Orla da famosa Praia de Copacabana, na década de 1970. Também conhecida como a Princesinha do Mar, Copacabana é uma das praias mais conhecidas do mundo, e por boas razões. Com suas areias brancas e macias, margeadas por um calçadão de mosaico preto e branco, a praia é um cartão postal que representa o espírito vibrante e alegre do Brasil. É ali que fica localizado o Belmond Copacabana Palace, um hotel histórico conhecido em todo o Brasil por hospedar celebridades internacionais que visitam a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o hotel também é conhecido por realizar alguns dos mais badalados eventos sociais do Brasil. Vista da Ponte Pêncio, na época em que a cidade de Praia Grande ainda pertencia a São Vicente, litoral sul de São Paulo, nos anos 1960. Belíssima vista da Praia da Enseada, na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, em 1954. Esta foto mostra a orla da Praia de Atalaia, cidade de Aracaju, capital do Sergipe, na década de 1970. Aqui temos uma imagem de surfistas na Praia das Astúrias, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, no final dos anos 1970. Praia de Boa Viagem, nas décadas de 1940, 50 e 60, respectivamente. Localizada em Recife, estado de Pernambuco, a Praia de Boa Viagem é um dos destinos mais cobiçados do Nordeste brasileiro. Essa praia é conhecida pela beleza natural deslumbrante, águas quentes e cristalinas, e uma orla repleta de atividades para todos os gostos. Cercada por coqueiros e com uma extensa faixa de areia branca, a Praia de Boa Viagem oferece um cenário perfeito para relaxar e desfrutar do sol. O mar é protegido por uma barreira de recifes, formando piscinas naturais durante a maré baixa, onde é possível banhar-se com tranquilidade. Mulheres conversando na Praia de Icaraí, município de Niterói, Rio de Janeiro, nos anos 1960. Aqui temos mais uma bela imagem da orla da Praia de Ipanema, Rio de Janeiro, nos anos 1960. Vista da Praia de Matinhos, um dos principais destinos do litoral do estado do Paraná, na década de 1940. Esta imagem retrata a Praia de Leste, Pontal do Paraná, em 1985. Naquela época, as praias depois de Matinhos até Pontal do Sul, pertenciam ao município de Paranaguá. Aqui temos a Praia de Muro Alto, uma das mais belas do litoral pernambucano, na década de 70. Na sequência, temos a primeira casa de praia construída na região de Porto de Galinhas, Praia do Cupê, na década de 1930. Esta aqui é a Praia de Sepetiba, localizada na cidade do Rio de Janeiro, no ano 1958. Já aqui temos a Praia de Tambaú, em João Pessoa, capital da Paraíba, em data não informada. Orla da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, no ano 1958. Vista aérea do município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, nos anos 1970. Turistas fazendo piquenique na Praia José Menino, cidade de Santos, no litoral paulista, na década de 1970. Orla da Praia de Pitangueiras, na cidade de Guarujá, nos anos 1970. Linda vista da Praia Vermelha, cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1930. Aqui temos uma fotografia da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, logo no início do século XX. Vista da Praia da Guarita, na década de 1970. A Praia da Guarita banha o estado do Rio Grande do Sul. É um dos balneários que compõem os 23 quilômetros de Orla Marítima de Torres, município situado no extremo norte do estado, que faz divisa com Santa Catarina. Aqui temos uma vista da Praia do Gonzaguinha, em São Vicente, litoral sul de São Paulo, na década de 1950. Esta imagem mostra a Fonte 9 de Julho, situada na Praia do Gonzaga, em Santos, litoral de São Paulo, no ano 1953. Aqui temos uma foto da ponta da praia, na cidade de Santos, no final dos anos 60. E assim, meus caros espectadores, chegamos ao final desta fascinante jornada, pela história das mais belas praias do nosso litoral brasileiro. Claro que haveria outras para incluir nesta lista, mas a ideia aqui não foi esgotar o assunto. Diga para nós nos comentários quais dessas praias você mais gostou. Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para continuar recebendo novos conteúdos como este. Esperamos que tenham gostado desta magnífica viagem no tempo. Até a próxima!